Nós somos convidados pelo prefeito Assemineto para assumir a Prefeitura Bairro, Arqueiro, Suburro e das Ilhas. A pretensão dessa nova estrutura da Prefeitura Municipal de Salvador é de efetivamente aproximar as ações do Executivo com a população de cada localidade. Nesse sentido, nós já iniciamos um trabalho de conscientização e de conversação com as lideranças comunitárias da região, desde Paripe, Piripiri, Praia Grande, Nasilhas, enfim, plataforma, tratando com os diversos bairros daquele subúrbio ferroviário a fim de construir uma plataforma única de trabalho. E acredito que estamos conseguindo, com as mais diferentes posições, com os mais adversos pensamentos, para trazer o que há de melhor para o povo suburbano.